Brasil, esquentar nossos pandeiros, iluminar os guerreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentar nossos pandeiros, iluminar os guerreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente gozeada, mas não seu valor Eu fui a pinta, eu fui a pinta, eu fui a pinta, eu fui a pinta, eu fui a pinta Salve o povo do bistecito e curação, e aque eu quero ver Eu quero ver os seus pandeiros afundar Descança aqui o novo inferno no final Me disseram que, de vez, amanhã o melhor será Aí, na tua cruz, a karaté e a barata Essa é a outra inconsequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí que fala, fala e não se escala Quase nada Ah, 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 ah Tua filha, filha, filha Pois bem, cheio Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrir graça demais Uma vez que eu quero Pois bem, cheio Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Na verdade eu sou assim